E chegou finalmente o grande dia que a Netflix liberou o trailer do Britney vs Spears Que é o novo documentário aí da plataforma abordando toda a vida pessoal da Britney, a carreira e a tutela Que é o grande assunto aí que tem mantido ela nos holofotes nos últimos tempos Infelizmente a nossa lenda Britney Spears está num momento muito delicado e muito decisivo Então é importante analisar esse trailer porque eu quero saber o que eles vão abordar Se vai ter alguma diferença dos documentários que a gente já conhece ou dos detalhes da história que a gente já sabe E agora a gente vai descobrir um pouco disso com o trailer, ok? Então se liga aí Nunca pôde confiar mesmo Viu? Viu ele falando uma coisa óbvia que a gente já sabia sobre essa tutela Que é muito comum nos Estados Unidos para pessoas com realmente uma necessidade física ou mental Então a Britney Spears trabalhava efetivamente Então obviamente ela não deveria estar numa tutela desse grau, desse nível, né? Outra pessoa tem um monte de dinheiro Eu trabalhei toda a vida Eu não soube essas pessoas Eu acho que esse é o trecho do último depoimento dela, né? O último e o primeiro, né? Quer dizer, o primeiro e o último depoimento dela que ela deu na corte Que ela falou que não deve nada E eles usaram Aham Relatório competencial? Será que o laudo vai sair aí então desse documentário, gente? Nossa, tô chocado Falha da justiça Nossa, até arrepiei aqui Com esse trecho Perguntou, assim, como é que sai, né? Da tutela E a pessoa falou Não sai, né? Elas estão analisando ali a situação Não sai até que se grite E aí mostra os fãs Gritando Free Britney 28 de setembro É importante frisar a data dia 28 de setembro Pois será um dia antes da audiência do dia 29 Que promete ser explosiva, né? Com certeza o caldeirão tá entornando Porque a Netflix fez tudo no sigilo E de uma hora pra outra ela anunciou o documentário E, assim, curiosamente ele sai um dia antes dessa audiência Então, gente, o que a gente sente com esse trailer da Netflix E de mais um documentário que vai sair em breve É que a mídia, os veículos estão pressionando de todas as formas Entendeu? De todas as formas que eles podem fazer Então as plataformas estão unindo forças para expandir essa discussão Porque a Britney lutou muitos anos sozinha Então, desde 2009 Ela já tinha interesse em sair Ela já não tinha mais a necessidade de estar numa tutela De uma curadoria E, mais recentemente também Na corte que ela se encontra hoje Ela tentou novamente desfazer Então são muitos anos lutando Contra um inimigo que é implacável, né? Além de ser a família dela O pai Ela tem um inimigo que é a própria justiça conservadora dos Estados Unidos Que permitiu isso por muitos anos Então, ela sozinha não conseguia mais lutar Então a gente estava chegando num momento em que Ou a Britney ia tirar a vida Ou eles iam acabar com ela Então foi muito importante O movimento Free Britney ter tomado a proporção Que tomou Independente se eles estão sugando novamente Da influência da Britney Da relevância do nome dela para fazer mídia Porque abertamente A mídia inteira em peso Está mamando nessa história Então todos estão ganhando Inclusive Britney Spears, né gente? Porque ela estava numa situação muito sombria Então ver a mídia dando luz agora Dessa vez positivamente É muito importante É um apoio muito necessário E que colaborou Para que essa história Tivesse um final Que a gente espera que ocorra em breve Um final de justiça Um final positivo Que é a liberdade da Britney Eu acho que esse documentário Com certeza vai entornar O caldeirão É de uma repercussão muito grande Estar na Netflix Que é o maior canal de streaming hoje em dia Então vai ter um alcance gigantesco E vai ser impossível Gente, a corte deve estar assim Tremendo numa hora dessa Porque a decisão Ela é muito importante E vai ter tom definitivo E eles estão se sentindo Provavelmente pressionados Porque os fãs estão pressionando A própria Britney Os veículos Televisão Rádio Tudo Então Graças a Deus Tudo está conspirando Para o bem da Britney Eu fico muito feliz Muito feliz também pelo fandom Pelo fandom da Britney Ser tão querido De estar aí Fiel a ela Mesmo quando Eles não sabiam De nada Basicamente E Fã que é fã Nota, né Então foi através de fãs Que tudo isso se iniciou Eu só espero que depois Que ela fique livre Os fãs não se sintam No direito de cobrar dela Porque A gente acostumou A fiscalizar De vigiar A Britney Então eu espero que depois Que ela fique livre Os fãs dêem o tempo Que ela precisa Para absorver tudo Para se reconectar Com a arte dela Com a vida pessoal dela Foram anos e anos De vida roubados Então Tem muita coisa Para acontecer com ela E a gente tem que estar Do lado dela Mais uma vez Com paciência E carinho E paixão Para apoiar ela novamente Ok? Então esse foi a minha análise Para o trailer Estou muito ansioso Para o documentário Então dia 28 Nós nos veremos aqui novamente Para comentar Tudo o que aconteceu lá Ok? Então por hora é só Obrigado E até o próximo Tchau 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 Tchau